Olá pessoal, vamos para mais uma notícia. Mais um casal de famosos anunciam o fim do namoro e surpreendem o público. Marcela Barroso e Rick Tavares não estão mais juntos, confirmou a empresa empresária dos atores, Débora Rocha. Eles continuam super amigos, respeitam-se, admiram-se e torcem pela felicidade um do outro, dizia parte do comunicado. O casal estava junto há oito anos, mas sempre foram muito discretos em seu relacionamento. Eles se conheceram durante a novela Vidas em Jogo da Record em 2011, onde atuaram juntos e desde então fizeram outras novelas na mesma emissora, como Milagres de Jesus e José do Egito. Após o anúncio do término, as fotos do casal nas redes sociais foram todas apagadas. Deixe seu comentário e até a próxima.